MC Mal e Rei dos Beat, nós somos mal de verdade É que as notas vai vir com o tempo E o progresso eu tô alcançando Batalhando, acordando cedinho Dentro da empresa eu vou dando meu trampo E por fora escrevo minhas letras A levada que eu levo por seis Tô chutando igual na Mega Sena E se eu não alcançar pelo menos tentei Muitos vão me criticar Mas não vão me abalar E aquele que me negou voz no passado Hoje vai ver minha vitória chegar Muitos vão me criticar Mas não vão me abalar E aquele que me negou voz no passado Hoje vai ver minha vitória chegar É que as notas vai vir com o tempo E o progresso eu tô alcançando Batalhando, acordando cedinho Dentro da empresa eu vou dando meu trampo E por fora escrevo minhas letras A levada que eu levo por seis Tô chutando igual na Mega Sena E se eu não alcançar pelo menos tentei Muitos vão me criticar Mas não vão me abalar E aquele que me negou voz no passado Hoje vai ver minha vitória chegar Muitos vão me criticar Mas não vão me abalar E aquele que me negou voz no passado Hoje vai ver minha vitória chegar Muitos vão me abalar Muitos vão me abalar Papo de ficar milionário Relatando mais uma história Dois molequinha em busca de paco Escrevi umas canções da hora Mas na mídia você criticou Falou que eu não ia chegar Olha só, mudou, girou